Olá, amigas, olá, amigos. Eu estou tomando um pouco do tempo de vocês para justificar por que aderi à Chapa 1, a Desperta Cremesp. Eu faço parte da Chapa como candidato a conselheiro. Bom, eu nunca me candidatei a nada antes e não me motivava porque o que eu faço sempre foi considerado meio fora da caixa. Olha, eu estudo ao longo do tempo como as condições ambientais promovem dano à saúde. Numa cidade, por exemplo, eu acredito que não dá para discutir leis de trânsito, limitação de velocidade, sinalização, sem a participação dos médicos. Ou será que nós vamos ter que ficar sempre consertando os estragos promovidos por uma política de falta de respeito ao pedestre. Podemos também falar da obesidade, que é fruto tanto do regime de trabalho, onde trabalhamos sentados, do sedentarismo no transporte que não anda, e do preço e da oferta de alimentos impróprios numa faixa inicial do desenvolvimento das pessoas, fazendo com que as crianças desenvolvam um repertório de sabores que as tornam mais obesas. Não dá para discutir, por exemplo, por cidade, doença respiratória, infarto, AVC, sem também discutir política de combustíveis, de energia. Não dá para falar só de AVC e infarto sem discutir as ondas de calor. E não dá para discutir também a vulnerabilidade das pessoas. Ou seja, eu ensino aqui na faculdade de medicina que a letalidade de cânceres depende de algumas alterações moleculares. Mas eu acredito também que o acesso ao diagnóstico, e uma vez feito o diagnóstico ao tratamento, tem um papel tão importante quanto a detecção e o estudo da biologia das células tumorais. Como isso não encaixava a lugar nenhum, eu ficava tocando isso como um cavaleiro solitário dentro de um grupo de pesquisa. Agora não. Apareceu um grupo de pessoas novas que veio pegar justamente a mim, um esquisito, e para poder ampliar a visão de atuação do Conselho Regional de Medicina. Para mim foi uma coisa legal, então eu vou parar de falar de mim e falar da chapa. Muito da perda do prestígio médico foi porque nós, à mercê da nossa atividade intensa, ficamos resolvendo as coisas do hospital para dentro. Nós temos que resolver também, o Conselho de Medicina tem que trabalhar também fora da caixa da saúde. Nós temos que resolver o problema da educação médica. Tem um monte de escola médica que foi formada que não está legal. O tempo de fechar acabou. Como é que a gente ajuda isso? Como é que a gente fiscaliza isso? Como é que a gente aprimora essa situação que caiu no nosso colo? O fato de a gente ter ficado quieto muito tempo levou a essa situação. Bom, eu sempre perdi tudo que eu me candidatei justamente por ser diferente. Agora surge uma oportunidade que pelo novo me dá uma chance de concorrer a algo justamente por ser diferente. Venha embarcar na diferença. Venha, vamos nos aventurar a fazer uma aventura no sentido, uma atividade fazendo com que os médicos recuperem um pouco o seu prestígio, o seu protagonismo social, atuando tanto à beira do leito como também na formação de novos médicos e também na proposição de políticas que protejam as pessoas que nos procuram. Vamos ampliar a partir da visão das mazelas das pessoas que nos procuram, funcionar como uma caixa de ressonância, definindo aqueles que não podem falar por si próprios. Um abraço a todos.